1 Samuel, capítulo 16, diz assim o verso 1º, Diz-se a senhora Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite, e vem, envia-te a Gessé, o Belemita, Belemita que vem de Belém, mora em Belém, nasceu em Belém, porque dentro dos seus filhos me provi de um rei, disse Samuel, como irei eu, pois Saul saberá e me matará, então disse o Senhor, toma contigo o novilho e diz, vim para sacrificar ao Senhor, convidarás Gessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que has de fazer, e unge-me-ás quem eu te designar, fez, pois Samuel, o que dissera, o Senhor veio a Belém, saíram e leu o encontro, os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vim de comigo ao sacrifício, santificou-lhe a Gessé e seus filhos, e os convidou para o sacrifício, agora presta atenção, nos versos 6 e 7, sucedeu que entrando eles, os filhos de Gessé se apresentaram diante de Samuel, viu Samuel a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido, ou certamente é este, Eliabe, que o Senhor ungirá como rei, verso 7, porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração, deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos, vamos fazer mais uma oração. Querido Deus, diante de Ti nos colocamos, mais uma noite, diante de Ti, do Seu trono, carentes da Sua misericórdia, carentes do Seu amor, carentes de mais do que palavras, retórica, palestras, mas demonstração da Graça, do Poder, do Espírito Santo, ainda que nós sejamos tão imerecedores, pecadores, ô Senhor, invade esse salão com Sua Graça, que ela seja palpável, perceptiva, densa, intensa, atuante, vibrante entre nós, a despeito de nós, a despeito de nós, opera, para que o Teu reino avance, para que o Senhor receba a glória para si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Presta atenção aqui, na mensagem, que nós vamos ver essa noite. Há muito tempo eu queria pregar, esse tema, que eu vou pregar. Infelizmente, não o pregarei, na melhor das minhas condições, porque foi muito rápido a minha ida e volta para São Paulo, e eu tive que preparar as pressas, mas eu repetirei essa mensagem um dia, porque ela é muito, muito importante. Aliás, ela envolve o cerne da nossa fé, o âmago da nossa fé, e o tema da minha mensagem é foro íntimo, foro íntimo. O que é foro íntimo? A palavra foro, ela vem do direito, ela vem de julgamento, sentença, avaliação. Os tribunais terrenos, eles fazem julgamentos ao nosso respeito, ok? Eles julgam com base em nossas ações, nossos atos, se nós violamos a lei ou não, esses tribunais têm a capacidade de fazer o julgamento. Entretanto, eles não têm competência para julgar foro íntimo, ou seja, eles julgam ações, mas eles não conseguem julgar algo subjetivo, eles não podem julgar pensamentos, eles não podem julgar intenções, eles não podem julgar consciência, porque os tribunais não conseguem penetrar na nossa mente, eles não são oniscientes, eles não sabem o que nós pensamos, eles não sabem das nossas intenções. Então, o tribunal da terra julga com base em ações. Agora, tem um que tem competência para julgar foro íntimo, tem alguém, tem um tribunal que pode julgar foro íntimo, Deus, o justo juiz, que sonda os corações, Ele pode julgar foro íntimo. Jeremias 17,10 diz assim, Eu, o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder. Eu, Deus, vejo os pensamentos, sondo, esquadrinho, pescruto, entro, vejo, avalio, testemunho os pensamentos, o coração. Então, Deus tem competência para julgar foro íntimo. O tribunal do céu tem competência para julgar foro íntimo. Aliás, essa é a principal forma do julgamento de Deus. Por isso que eu quero muito que você preste atenção. Enquanto que nós ficamos preocupados demais com o exterior, com o que fazemos ou deixamos de fazer, com o que falamos ou deixamos de fazer, Deus fica preocupado, Deus se atenta exatamente para o contrário, para o interior. Ele não julga ações, Ele julga motivações. Ele não julga posturas, Ele julga pensamentos. Ele julga a intenção da ação. É muito mais que a ação. A ação, ou as ações, no máximo os homens podem julgar, mas os homens não podem ver com que intenções procederam às ações. E Deus está mais interessado nas intenções, das ações, do que necessariamente só das ações. Jeremias 11, 20 diz, mas o Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas, o mais íntimo do coração, o mais íntimo do nosso ser, o cerne do nosso ser, é lá que Ele vê. Enquanto a igreja fica preocupada com o que faz, não faz, com o que fala, o que não fala, ao invés de estar preocupada, com o estado do coração, as intenções. Deus julga pecados subjetivos, interiores. Portanto, nós nos conduzimos durante o dia a dia, ficamos muito preocupados, estamos fazendo, alguns não nos preocupam nem com o que estão fazendo, essa que é verdade, mas a maioria se atenta para o que está fazendo, deixando de fazer, mas esquece de policiar o que realmente importa, coração. Esquecem de pastorear aquele que Jeremias diz que é extremamente corrupto e enganoso, perverso, coração. Pastorear, policiar, vigiar o coração. Porque vejam só, nossas ações são o nosso testemunho para os homens, nossas intenções, é o nosso testemunho para Deus. Nossas ações são vistas pelos homens, nossas intenções são vistas por Deus. Portanto, devemos sim querer ser aprovados pelos homens, iremos sim dar bom testemunho diante e para os homens, entretanto, o nosso testemunho não se limita só aos homens, temos também que ser aprovados por Deus, e dar bom testemunho diante de Deus. O que adianta eu ser aprovado pelo mundo inteiro e ser reprovado por Deus? O que adianta os elogios, os louvores dos homens e a reprovação de Deus? O que adianta estar bem com a terra e estar mal com o céu? Deveria ser essa a sua preocupação. Corações feridos, machucados, amargurados, ressentidos, rancorosos, invejosos, soberbos, irados, sensuais, gananciosos, isso tudo muitas vezes não se manifesta em atos, obras, nem por isso deixa de ser pecado, aliás, tem uma proporção muito maior, porque são pecados de furo íntimo, por exemplo, enquanto eu dei essa introdução, Deus esteve avaliando todo o momento enquanto você ouvia seu coração, o que você pensou, não pensou, se já bloqueou, se já se defendeu, enquanto fervilhava, Ele não viu tua roupa, o jeito que você está sentado, tua idade, tua cor dos cabelos, mas está avaliando e sondando todo o íntimo, e a quantidade de desdobramentos que a mente e o coração vai tendo, é assim que Ele julga, provérbios 21,2, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas, conjunção adversativa, Deus sonda os corações, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, feita uma avaliação, um julgamento superficial, Ele está provado, mas Deus que vê além do exterior, sonda os corações, nesse sentido, não há história melhor para tratarmos sobre isso, do que a história do irmão mais velho de Davi, Eliabe, do primogênito de Gessé, o filho mais bonito, mais inteligente, mais alto, mais forte, e o guerreiro mais capaz, da família de Gessé, Deus, nós vamos ver através dessa história, como Eliabe foi reprovado por Deus, e aparentemente, ele tinha todas as credenciais para ser para ser aprovado, mas foi reprovado, porquê? Porque Deus julga for o íntimo, Deus sondou, perscrutou o coração de Eliabe, e este julgamento que para Deus é o que tem relevância, Eliabe foi reprovado, preste muita atenção, muita atenção, vamos ver o que o texto diz em 1 Samuel 16, verso 6, sucedeu que entrando eles, Samuel viu Eliabe e disse consigo, que certamente está perante o Senhor o seu ungido, veja só, Deus rejeita Saúl, o primeiro rei de Israel, e agora vai se prover de um substituto, ele quer um novo rei, e Deus revela para Samuel, este novo rei está lá em Belém, e é um dos filhos de Gessé, o Belemita, vai lá para você ungir, quando os filhos aparecem, aparece o primeiro diante de Samuel, Eliabe, bonito, forte, qualificado, inteligente, logo, logo, então, Samuel dá a sua sentença ao ver aquele imponente jovem, diz, é este, certamente é este que Deus vai ungir, certamente este é o rei, veja só, o texto diz que Deus o reprovou, veja só, mesmo homens piedosos, Samuel até então, aqui até o texto, era o homem mais santo do mundo, era profeta, juiz e sacerdote, Deus para falar com alguém na terra, falava com Samuel primeiro, e Samuel se enganou, mesmo homens piedosos, não conseguem, não são capazes de nos julgar, de fazer uma avaliação profunda, mesmo homens santos, mesmo homens espirituais, podem se enganar com pessoas, Samuel pensou, segundo princípio, podemos, podemos, o verbo poder, no plural, eu e você, podemos ser aprovados até por homens de Deus, podemos ser aprovados até por homens de Deus, olha aqui, Samuel, é esse, pode ungir, é Eliabe, podemos ser elogiados por homens de Deus, podemos ser aprovados por homens santos, criteriosos, homens de Deus, podem nos julgar e nos dar uma sentença favorável, terceiro, mas, o texto diz, que Eliabe não passou pelo julgamento divino, não foi aprovado pelo julgamento divino, por que? Veja só, por isso não podemos nos contentar, não podemos nos contentar só com a aprovação dos homens, eles podem se equivocar, segundo, eles podem nos aprovar, terceiro, até eles, não tem competência para julgar de forma tão profunda, agora por que ele não passou pelo julgamento divino? Verso 6, diz assim, parte C, porque o Senhor não vê como o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração, veja só, por que que ele foi reprovado? Porque Deus não julga como os homens julgam, os homens julgam as lágrimas, o choro, o canto, a oferta, a pipoca, a ação social, o berro, o homem julga o exterior, aí o texto diz, mas eu, mas o Senhor julga, foro íntimo, pode encher um balde de lágrimas para o Senhor, pode distribuir cestas básicas, aliás, pode dar os rins, sem anestesia, vai dando os rins, pode ficar 15 horas de oração, pode, Deus não julga a estética, performance, por que que ele foi reprovado? Porque o Senhor, os critérios que o Senhor nos julga, são mais elevados, eu não julgo, o texto diz, porque o Senhor não vê como o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração, o Senhor julga foraforo íntimo, é o que está aqui nesse texto, Lucas 5, 22, lembra quando Jesus curou o paralítico em Cafarnaum? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homens, estão perdoados teus pecados, Jesus estava curando, fazendo uma obra, e do lado tinham os fariseus, enquanto Jesus curava, e o texto diz, quando Jesus diz, homens, estão perdados os seus pecados, e os escrimas e fariseus arrasoavam, dizendo, o que é arrasoar? Fez nada, pensou, pensou, fez nada, não agiu, não mexeu, não falou, quietinho, arrasoavam, quem diz blasfêmias, agora ao Senhor, eles não fizeram nada, mas como é que o Senhor julgou? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, julgou, foram íntimos, disse, que arrasoais em vosso coração, imagina, o que é isso? Não falei nada, como é que o Senhor não sabe? Enquanto Jesus estava curando o paralítico, os fariseus estavam pecando, julgando, no coração, enquanto Jesus curava, Jesus via o coração deles, Jesus enquanto curava, julgava, for o íntimo, e os fariseus arrasoavam no seu coração, quietinho, e Jesus, o que arrasoai em vossos corações? Porque o texto diz, Jesus porém conhecendo-lhes o pensamento, Jesus julgando o foro íntimo, ai que não escapa ninguém, não tem jeito de esconder ressentimento, arrogância, picuinha, ferida, não tem jeito, Deus sabe o estado de cada um aqui, mas não é o estado físico, o estado do coração, o que carrega no coração, se tem trauma, se tem ferida, se tem barreiras, se tem cobiça, se tem soberba, se tem vaidade, são todos pecados subjetivos, mas o que o Senhor avalia? O Senhor vê cada um deles, por isso, ele abre e foi reprovado, porque o Senhor não vê como o homem, o Senhor vê o coração, agora, o que que o Senhor viu nesse homem para reprová-lo? O que o Senhor viu? Porque estava lá toda armadura, pomposa, e o rei, poxa, não, eu tenho reprovado, mas porquê que o Senhor reprovou? Porque eu vi, Samuel, o que você não vê, mas o que que o Senhor viu? Eu vi o coração, por isso eu reprovei, mas o que o Senhor viu? Vamos então agora ver, quais pecados de furo íntimo, o Senhor viu Eliabe, o Senhor sondou o coração de Eliabe, o que ele viu para reprová-lo? Vamos, em 1 Samuel 17, o que está acontecendo? Está havendo uma batalha entre os filisteus e os israelitas, ok? Eles estão em uma campina, cada um em uma campina, em posição de guerra para a batalha, três irmãos de Davi estão na batalha, e um deles é Eliabe, Davi não era guerreiro, era pastor de ovelhas, mas de vez em quando ia levar comida para os seus irmãos, e uma certa feita, Golias desce para desafiar os israelitas, no momento que Davi está chegando, para levar as marmitas para os irmãos, nessa hora, Davi faz um comentário, e ele é repreendido por quem Eliabe, e na sua repreensão mostra todo o seu coração, mostra os pecados pelos quais Deus havia reprovado ele, no 16, pecados de foro íntimo, que agora são trazidos à tona, vamos ver, verso 24, todos os israelitas, 17, 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele, e temiam grandemente, e diziam aos outros, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar, o rei, o acumular de riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel, verso 26, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a fronta de sobre Israel, quem é pois este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras dizendo, assim farão o homem que o ferir, agora 28, Eliab, ouvindo Eliab, o seu irmão mais velho falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi, diz, porquê desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e tua maldade, desceste apenas para ver a peleja, até aí. Primeiro, o texto diz que, verso 28, e acendeu-lhe a ira contra Davi, quando ele vê Davi no acampamento, e Davi fazendo comentário sobre a guerra, o texto diz que acende a ira, aquele homem está irado com o irmão, aquele homem guarda a ira dentro de si, veja, a ira é um pecado subjetivo, a ira acontece no nosso consciente, a ira fervilha dentro de nós, sem que nós cometamos qualquer ato que seja, e Deus estava julgando aquele coração irado, porque Deus faz isso, veja por exemplo, em Gênesis 4, 6, lembra de Abel e Caim? Abel ofereceu das primícias do seu rebanho e Caim dos seus cereais, e a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e não de Caim, aconteceu alguma coisa dentro do coração de Caim, e aí Deus fez o quê? Gênesis 4, 6, então lhe disse o Senhor, por que andas irado Caim? Como é que o Senhor sabe que eu estou irado? por que que o teu coração não está bom Caim? Por que que eu elogiei teu irmão e você ficou mal? Mal? É! Mas como é que o Senhor sabe que eu estou irado? Porque eu julgo o foro íntimo e foi isso que Deus viu no iracundo ele abre abrigava ira coração violento agressivo vingativo turbulento da mesma forma que Deus julgou Caim porque anda irado e porque descaiu teu semblante meu Deus é dessa forma pastor é é dessa forma aqui porque que rejeitou ele abre o coração desse cara não é bom não é só aparência só beleza só músculos só inteligência o coração é ruim é irado é agressivo Deus está julgando isso que ira ela pode se manifestar com violência grito tapa murro tiro mas ela não começa com o ato porque Jesus vai dizer isso ouvir o que foi ouvir ouviste o que foi dito não matarás um dos mandamentos do decálogo não pode matar você ouvir ouvir isso dos antigos ouvimos eu porém vos digo eu vou mostrar vou arrumar isso aí vocês pensam que o assassinato é só pegar uma arma e dar um tiro é isso que vocês ouviram não matarás eu porém vou te mostrar onde que o assassinato começa quem se encolherizar com seu irmão já cometeu o assassinato contra ele o que que é isso então onde que o assassinato começa na ira e a ira nasce aonde na mente no coração é um pecado subjetivo então pra matar alguém pra pecar contra alguém eu não preciso pegar um pau e bater nele é só eu odiá-lo no meu coração é só eu desejar o mal dele e esse ato de desejar o martelo do céu já foi batido Deus julgou o foro íntimo era Eliabe esse homem é cheio de ódio no coração esse homem é cheio de raiva no coração não precisa nem de sair de casa já fica reprovado lá dentro porque eu estou vendo detalhe ser tentado não é pecar não é pecado você ficar irritado não é pecado acumular ilha é guardar rancor é nutrir ódio é e esse é o pecado subjetivo que Deus sonda e que Eliabe cometeu vamos ver o segundo que foi o segundo foi a causa da ira inveja veja só ouvindo Eliabe verso 28 ouvindo Eliabe seu irmão mais velho falar aqueles homens acendeu a ira contra Davi e disse por que desceste aqui solta aí o que você está fazendo aqui chegou o rei é porque eu sei que foi ungido o que você já veio fazer aqui veio tomar meu lugar de novo a ira foi motivada por outro pecado subjetivo inveja você já viu inveja já pegou na inveja comprou inveja falou inveja não é um pecado não é um um ato é um sentimento é um pecado subjetivo esse homem estava ardendo de inveja de Davi e foi isso que Deus viu por isso reprovou apesar de ser belo estético mas era um homem invejoso o que é inveja a inveja compreende duas coisas o desejo incomedido irrefreável de ter de ter aquilo que é do outro segundo desejo incomedido irrefreável de ser ou de estar no lugar do outro e como é que acontece isso desejo desejo de ter o que o outro tem está no lugar do outro subjetivo é um sentimento ele não se manifesta muitas vezes está dentro do coração e Deus julga invejosos Deus sabe quando o outro olha eu queria ter o que ele tem queria estar no lugar dele ou o invejoso age assim ele não podia estar ali não tinha que ser eu eu que tinha que ter aquilo e não ele só que ele não fala não faz aqui ó só que Deus julga os invejosos os pecados subjetivos e Deus sabe aquele aquele que deseja o lugar do outro as coisas do outro ou aquele que se acha mais digno de estar ou de ter o que o outro tem e o invejoso ele alcança um terceiro estágio já que ele não pode ter nem estar no lugar do outro então ele passa a desejar a queda do outro a ruína do outro aqui ó fala nada pecados de foro íntimo que Deus julga e que Deus viu em Eliabe julgou em Eliabe e reprovou Eliabe quanta gente na igreja nutrindo ódio rancor ira antipatia com outros quanta gente entra o povo de Deus cheio de inveja desejo de ter de estar onde o outro está o desejo que o outro se dê mal por causa de inveja olha Mateus 15 10 por quanto ele bem sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhes haviam entregado Jesus olha só olha só Mateus 22 16 18 e enviaram-lhe discípulos juntamente com os heredianos para dizer-lhes escute mestre sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade sem te importar com quem quer que seja porque não olhas a aparência dos homens dize-nos que te parece é lícito pagar tributo a César eu vou eu 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 deixei um versículo de fora eu vou abrir para o negócio ficar bom peraí 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 então retirando-se Jesus retirando-se os fariseus consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em uma palavra em alguma palavra então fizeram essa pergunta porque estavam cheios de inveja de Jesus então mestre sabemos que tu és mestre que ensinas o caminho não te importando com quem quer que seja agora dize-nos é lícito pagar tributo a César olha Jesus Jesus porém conhecendo as más intenções deles vocês não estão perguntando isso para o bem vocês estão falando isso por inveja a pergunta é lícita mas a intenção é perversa coroada de inveja então Jesus pega uma pergunta aparentemente teológica justa e responde mas Jesus conhecendo a má intenção deles respondeu por que me experimentais hipócritas o que que eu fiz sim só fiz uma pergunta fez que gracinha fez eu sei que você fez mas eu sei que foi com a intenção de me depreciar de me pegar vocês estão cheios de inveja por isso Eliabe foi reprovado aparentemente estava tudo ok mas era um coração cheio de inveja vamos agora para o quarto pecado de foro íntimo que Eliabe contou verso 28 ouvindo Eliabe seu irmão mais velho falar aqueles homens acendeu-lhe a ira contra Davi e disse porque desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas ovelhas no deserto a quem você deixou aquelas poucas ovelhas ele está depreciando Davi ele se acha melhor que os outros superior que os outros Eliabe achava o seu irmão ridículo essas poucas ele está desprezando ele está diminuindo o serviço de Davi você é moleque você é pequeno mas com quem você deixou aquelas poucas ovelhas nesta pergunta ele está mostrando soberba e como é que uma pessoa se mostra se acha superior a outra como é que uma pessoa rebaixa a outra como é que uma pessoa se acha melhor que a outra for o íntimo não tem jeito é um pecado interno e Eliabe era essa criatura arrogante prepotente que se achava acima da média irmãos quando nós diminuímos os outros quando em nosso coração nós desprezamos os outros quando nós nos achamos melhores que os outros isso não é manifestado em palavras e obras é no nosso interior mas Deus avalia isso julga isso e ele mostrou soberba veja só em Atos 12 21 23 escute isso aqui em dia designado Herodes vestidos de traje real assentou-se no trono e dirigiu-lhes a palavra Herodes o rei sentou no trono e falou olha o que o povo falou para ele e o povo clamava é voz de um Deus e não de homem deificou Herodes é voz de Deus esse homem é um Deus a Bíblia diz que no mesmo instante um anjo do Senhor feriu Herodes e ele foi comido de vermes e expirou por quê? porque a Bíblia diz Herodes não fez nada só sentou e falou voz de Deus e não de homem caiu comido de bicho homem Herodes não fez nada mas a Bíblia diz que no seu coração ele recebeu aquilo isso mesmo é a voz de Deus é Deus eu sou o cara o texto diz aqui no mesmo instante o anjo feriu por ele não haver dado glória a Deus ele usurpou para ele o que é isso? ele foi soberbo arrogante ao extremo mas como? ele não falou não fez nada for o íntimo no seu interior ele se agradou daquele elogio e foi exatamente o que ele abre e fez diminuiu o irmão denegriu o irmão se pôs acima do irmão a soberba como é que você sabe que alguém é soberbo? a soberba é um pecado subjetivo porque a soberba não está no falar não está no fazer não está no agir aonde está soberba? na forma de falar na forma de agir Nabucodonosor o mundo criou a Babilônia a Babilônia se soberbeceu começou a crescer pelo pena esse homem virou um animal foi pastar com as feras do campo por quê? a intenção Deus olhou para o coração de Nabucodonosor e falou meu Deus que homem soberbo Deus viu isto em Eliabe Deus viu isto em Nabucodonosor não é assim nossa amiga que coisa ruim Deus está vendo o coração o que é isso? foi uma indireta? você está rebaixando? nossa não é legal você fazer isso não não dá certo está morrendo de inveja Deus está vendo o coração comentários que fazemos Deus olha o coração atos que fazemos Deus olha o coração omissões que temos Deus olha o coração quando erguemos a mão no culto Deus olha o coração quando gritamos uma vigília Deus olha o coração quando choramos aos borbotões Deus olha o coração tanto é que quando não tem ninguém olhando já viu que a gente não faz muita coisa não tem ninguém olhando para eu receber o louvor não vou ajudar ninguém se tivesse pelo menos um crente aí eu já dava um dinheiro para o pobre você viu né pobre né tem que dar vim aqui na igreja sozinho mas não tem ninguém está vazio ó que lotal começa o chororô pastor mas do jeito que o senhor está falando não tem mais jeito tem que mumificar não tem que vigiar o coração tem que pastorear o coração eu me lembro de um dia sete ou oito anos atrás eu tive um pensamento às quatro da tarde o pensamento deve ter sido um milésimo de segundo não foi um segundo nem um centésimo sabe quando foi algo quase que não chega a ser perceptível pensamentozinho assim uma coisa assim não foi ato não foi ação não foi nada foi num dia cumprindo a constituição indivina mas aquele pensamentozinho que não deu um centésimo nem um segundo foi um milésimo não pareceu legal passou às dez da noite eu estava na minha cama indo dormir antes de pegar no sono algo me incomodou eu levantei fui para a sala sentei e falei então senhor o senhor sabe e eu também que aquilo foi pecado e eu não posso dormir sem resolver isso aqui eu ajoelhei e confessei aquele milésimo de segundo que ninguém nunca viu nem vai ver nunca soube nem saberá mas que eu e Deus sabiam que era pecado não precisa matar ninguém não gente pecado de foro íntimo quinto pecado julgamento veja só 28 parte B porque desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas bem conheça a tua presunção e a tua maldade porque que Deus reprovou um homem perfeito ele abre porque Deus viu o seu coração ele julgou a Davi você é presunçoso você é mal você é perverso bem conheça a tua presunção irmãos quantas pessoas julgam as outras sem abrir a boca só passa não falou nada aqui ó só prega julgando só canta está julgando bota uma roupa está julgando faz uma coisa está julgando mas como pastor ela não falou ela não saiu ela não comprou ela não ligou no seu interior Eliabe era um cara julgador ele subete as pessoas a um julgamento leviano injusto precipitado e muitas vezes nós somos assim julgamos as pessoas pela aparência julgamos as pessoas pela palavra condenamos ela em nosso coração sem dizermos uma palavra sequer ele abre esse homem veja só Lucas 7 do 36 ao 47 vou ler devagar para você entender escuta convidou Jesus um dos fariseus para que fosse jantar com ele Jesus entrando na casa do fariseu tomou lugar a mesa e eis que uma mulher na cidade pecadora sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu levou um vaso de alabastro com o guento estando por detrás aos seus pés chorando regava os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos e beijava os pés e ungia com o guento olha só ao ver isso o fariseu que convidara Jesus disse consigo mesmo o que é disse consigo mesmo? aqui ó pensou disse consigo mesmo se este homem fora profeta bem saberia qual quem e qual esta mulher que tocou porque é pecadora o que quer dizer isso? ao ver isto o fariseu que convidara Jesus julgou Jesus no coração esse homem não é santo coisa nenhuma esse homem é um hipócrita esse homem se ele conhecesse para essa mulher seu coração só olhando danado ah estou vendo dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse Simão uma coisa tenho a te dizer tudo bem? diz o mestre certo homem tinha dois devedores um devia quinhentos outro cinquenta aí ele meio que já não tendo nenhum dos dois que pagar perdoou-lhes ambos qual deles portanto amará mais? respondeu-se o irmão supõe que aquele que mais perdoou disseste bem voltando-se para a mulher disse vê Simão entrei em tua casa e não me deste água para os pés esta porém regou com as lágrimas enxugou com os cabelos não me deste óscos ela entretanto desde que entrei não cessa de me beijar não giste minha cabeça com óleo ela porém com bálsamo o que Jesus está dizendo aqui? Simão por que você me julgou? o que foi Jesus? aí ele vai dizer por isso te digo perdoado lhes são seus muito pecados porque ela muito amou mas aquele que pouco ama aquele que pouco aquele a quem pouco se perdoa pouco ama Jesus respondeu assim por que você me está julgando? você está me julgando Simão eu entrei aqui você não deu água para os meus pés ela lavou com os olhos com as lágrimas e enxugou com os cabelos você não me ofereceu óleo ela quebrou um vaso de alabastro na minha cabeça mas como é que o senhor sabe enquanto ela entrava enquanto ela beijava meus pés enquanto ela derramava óleo eu vi seu coração Simão você me julgou volta para o 16 verso 6 verso 6 porém o senhor disse a Samuel Samuel não atentes para sua aparência nem para a altura porque o rejeitei mas como é que o senhor pode ter rejeitado um homem que não fez nada não falou nada um homem tão talentoso tão capaz tão inteligente aqui já vai outro ponto que eu esqueci está até no cantinho da Bíblia lembrei agora aqui também mostra a razão porque muitas vezes os mais talentosos e mais capazes são rejeitados porque que muitas vezes Deus escolhe esse aqui que às vezes não é o mais capaz não fala eloquente não é tão versado e esse aqui não esse aqui é o cara porque esse aqui foi chamado achei nesse obreiro homem segundo o meu coração e esse apesar dos seus talentos o coração é ruim que está a razão Deus não escolheu o mais talentoso o mais talentoso era Eliabe não está falando de escolha para a salvação aqui escolha para ofício rei Deus não separou com melhor oratória didática hermenêutica teologia poder muscular Deus escolheu o mais humilde simples despretencioso e deixou o Cristiano Ronaldo de fora porque era arrogante prepotente soberbo por isso que eles ficam loucos e eu que sou pastor vocês nós separamos gente e às vezes a gente separa o mais capenguinha aí o CR7 fica louco essa igreja vou quebrar o pau porque eu que sou o cara só de falar eu sou o cara então é por isso que você está aí vai o calango mesmo essa é a igreja dos calangos olha lá tem um calangão lá na porta o Nathanael e aí uma linha você é talentoso você é brilhante você é eloquente mas seu coração é ruim rejeitado e quem que Deus aprova? é aquele que não faz e se julga digno de ter feito de ter errado é aquele que é bom mas pensa que é mal é aquele que perde para o outro ganhar o coração como resolver isso? Salmo 139 vamos lá não tem outro jeito é apenas fazendo essa oração Salmo 139 verso 23 sonda-me ó Deus e conhece o meu coração veja só ele está orando a Deus qual é o pedido sonda-me ó Deus conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno é o que Davi está fazendo que todos nós deveríamos sonda sonda-me as intenções esquadrinha perscruta-me o ser sonda conhece-me o coração Senhor veja-me as intenções julga-me o íntimo prova-me conhece-me os meus pensamentos vê-se-á em mim algum caminho mau vê-se-á intenções ilegítimas vê-se-á julgamento vê-se-á ira vê-se-á inveja vê-se-á maledicência vê-se-á soberba vê-se-á vaidade sonda-me ó Deus vê-se-á o caminho mau e guia-me pelo caminho eterno o que é isso? e remove todas essas coisas tira todas essas coisas é o que ele está dizendo não tem outra coisa para nós nos ampararmos se não nisso ajuda a vigiar o meu coração Senhor ajuda a pastorear o meu coração Senhor ajuda a avaliar minhas intenções oh Senhor tira de mim o duplo sentido a palavra capciosa o julgamento a cobiça a avareza tira Senhor sonda meu coração quero que você leia de novo 23, 24 eu quero que você decore nós vamos orar esse texto sonda meu Deus e conhece o meu coração porque nem eu mesmo conheço prova-me e conhece os meus pensamentos porque nem eu consigo ir tão fundo vê-se-á em mim algum caminho mau porque eu não tenho condições de ver todos eles intenções e guia-me pelo caminho eterno porque eu mesmo não tenho condição de ter pensamentos legítimos irmão se você entender o que foi pregado a sua vida nunca mais será a mesma você vai entender o cerne da fé e vai subir de patamar você vai se importar com Deus e não mais com os homens e você vai deitar na cama aprovado por Deus e não pelos homens vamos fechar os olhos vamos orar e não mais